Fala aí pessoal, aqui é o Paulo Rodrigo e vamos para Londrina e Guarani. É a 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo fundamental para a equipe do Guarani, que está de olho ali no G4, e para o Londrina, que está ali nas suas últimas chances de continuar na sua disputa contra o G4. Vamos para a equipe do Londrina, 19º colocado com 27 pontos, está a 8 pontos da Ponte Preta, primeiro time fora da zona de baixamento, encarando o Guarani, 7º colocado, que está a 2 pontos do G4. E é isso aí pessoal, e o Londrina já saiu jogando, vamos lá, bala rolando, início de partida, vou ser ligado aqui no canal, o Rodrigo e o M18. É, faltam apenas mais 3 jogos para o final da Série B do Campeonato Brasileiro. Estamos aí de olho também na Série A, que faltam apenas mais 8 rodadas. É o final da temporada 2023, mas ainda tem muita bola para rolar, estamos aí acompanhando a fase de grupos da UEFA Champions League, tem eliminatórias para a Copa do Mundo. e vamos ver essa descida da equipe do Guarani. Wanderson, segurou, abriu para Diogo Matheus na direita, vem descendo na movimentação, tenta pressionar para ali a saída de bola, tentou o passe, Regis segurou, abriu na direita, belo passe para Isaac. Vamos ver essa descida na movimentação, achou o passe Bruno Mendes, tenta ali a troca de passes, linda jogada, olha o Guarani, para fora! Era para fazer o primeiro, porém, posição de impedimento, não estava valendo o lance. Caiu o goleirão, sai jogando com Ezequiel, tem a marcação em cima, achou por ali o passe, Iago Dias, ele segura, protege, abriu na frente, mela a bola aqui pela direita, vai tentar levar na linha de fundo, a marcação está em cima, deu o giro, sobrou, Iago Dias, cruzamento da medida, olha o gol, segura, pegou o Guarani. Tranquilo ali para o goleirão, vamos ver essa descida. Regis segurou, abriu para Diogo Matheus, tenta pressionar para ali a saída de bola, aí a ligação lá no comando de ataque, Patrick, ajeitou, sobrou para a Wanderson, pressão ali na saída de bola, chega firme a equipe do Londrina, recupera bem com o Diogo Jardel, tem a opção pela meia, vem avançando com o espaço, ninguém chegou, tentou o passe, essa bola chegou ali no Iago Dias, trabalha bem o Londrina, vai passando por aqui o lateral, Ezequiel, linha de fundo, cruzamento, veio nas mãos do Pegorari, ele que tem pressa, já aciona o Regis, vem na troca de passes a equipe do Guarani, Diogo Matheus, segurou, devolveu atrás para Lucão, tenta pressionar para ali essa saída de bola, Regis, segurou, protegeu, toca atrás para Wanderson, tenta a ligação lá no campo de ataque, essa bola sobra ali para Ezequiel, olha a marcação em cima, deu certo, Isaac está com ela, vem avançando, belo lance, achou o Bruno José, tentou o giro, a batida, carimba por ali a defesa, olha a sobra da Silva, recebe aqui e vem avançando, Ezequiel, acelera para cima da marcação, aciona Iago Dias aqui pela direita, e pode ser um grande lance, olha a escapada do Londrina, Caio tentou ali a sequência, não conseguiu, e a arbitragem é a ponta final de primeiro tempo, por enquanto Londrina 0, Guarani também 0. E é isso aí pessoal, e a equipe do Guarani já saiu jogando, vamos lá, bola rolando, início de segundo tempo, é o Guarani que acredita aí no acesso, o Guarani que não joga a Série A há um bom tempo, eu não tenho aqui a data certa, mas eu juto aí no mínimo uns 10 anos, que a equipe do Guarani não joga a Série A, aí a descida, Regis domina aqui pela direita, segurou, tentou a sequência, vamos ver, lateral, lateral aqui pela direita, já cobrado, Bruno Mendes segurou, tocou para Diogo Matheus, acionou Regis aqui pela direita, vai tentar levar na linha de fundo, ele pisa na bola, segura, Diogo Matheus tentou o cruzamento, tira a zaga, sobe lá em cima, Wanderson segurou, Isaac está com ela, tentou o giro, Wanderson acionou Bruno José, tentou para ali o drible, não conseguiu avançar, melhor para a equipe do Londrina, Mousselin perdeu para Matheus Barbosa, olha a escapada do Bugri, vem descendo bem, abriu para Regis com espaço, botou na frente a batida da rede pelo lado de fora, grande chance por pouco, não pinta o primeiro, o tempo vai passando, o Guarani precisa desses três pontos, tem aí uma sequência de jogos em casa, nessa reta final, para decidir o acesso, Matheus Barbosa está com ela, e o Guarani parte todo para o ataque, tentou o passe na frente, vamos ver essa escapada do Londrina, está a Silva, achou um belo passe, chega ali a cobertura, pegou o horário, devolveu, e o Guarani sai jogando ali pela esquerda com o Mike, Mike segura, toca na meia, Matheus Barbosa segurou, mas vacilou por ali, Lucão, se esforçou ali na sequência, melhor para a equipe do Londrina, o jogo fica aberto nesse segundo tempo, tentou um passe na frente, o chute, consegue recuar ali para o goleiro, e sai jogando tranquilamente a equipe do Guarani, Matheus Barbosa segurou, esperou a passagem, abriu na frente, Mike não conseguiu o domínio legal, melhor para a equipe do Londrina, tenta pressionar por ali a saída de bola, o toque na meia, Jardel, acionou Paulinho Mussolini, ele tenta trabalhar, achou o passe na meia, Iago Dias, sobrou, dividiu, belo passe ali para Bruno José, e ele vem avançando, na movimentação, Matheus Barbosa, tocou para Bruno Mendes, belo giro, Regis, cara, cara, mas aí, não está valendo, posição de impedimento, já estamos com 85 minutos, um resultado que, para o Londrina, pode ser aí, decisivo em relação ao Z4, já para o Guarani, pode complicar um pouco em relação ao G4, Matheus Barbosa tenta ali a jogada pela esquerda, achou Bruno José, vem descendo a equipe paulista, dominou Matheus Barbosa, tentou a devolução, fez um, dois, escapado ali pela esquerda, cruzamento, veio nas mãos do goleiro, em arbitragem a ponta, final de partida, Londrina 0, Guarani também 0, e é isso aí pessoal, com o empate o Guarani vai a 56, vai ter que dar aquela secada na galera, que está disputando ali o G4, na próxima rodada, o Guarani joga em casa, contra o Criciúma, com um fronto direto, e a equipe do Londrina, na próxima rodada, joga fora de casa, contra o Vila Nova, beleza, tamo junto pessoal, até mais, canal Rodrigo M18 aqui, o melhor time é o seu.